Pela primeira vez, família do deputado Paulo Maluf admite ter conta bancária na ilha de Jersey, um paraíso fiscal na Europa. Num processo movido pela ilha britânica contra Maluf, a Prefeitura de São Paulo tenta reaver 22 milhões de dólares. O dinheiro seria resultado de superfaturamento da obra da antiga Avenida Água Espraiada, hoje Roberto Marinho. Os advogados de defesa reconheceram que a família Maluf controla a conta bancária bloqueada na ilha de Jersey e que Paulo Maluf recebeu comissões nessa conta. Segundo a defesa, os depósitos são de negócios privados. Mas o Ministério Público de São Paulo e a Prefeitura dizem existir provas de que se trata de dinheiro pago pela empreiteira responsável pela obra. Em operação conjunta com a aeronáutica, a Polícia Federal apreende cerca de 250 quilos de cocaína em uma pista clandestina na cidade de Nova Ubiratã, em Mato Grosso. A droga era transportada por um pequeno avião que teve o percurso monitorado até o pouso. Três pessoas foram presas. Estudo divulgado pela Organização Internacional do Trabalho mostra que as mulheres brasileiras trabalham 5 horas a mais por semana do que os homens. Isso quando é calculado, além do período que passam no emprego, também o tempo de serviços domésticos em casa. Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, visita as obras do trecho leste do Rodoanel, em Suzano, na Grande São Paulo. No local, sobre a várzea do Rio Tietê, está sendo construída uma ponte de 12 quilômetros. É a segunda maior do país em extensão, atrás apenas da Rio Niterói. A obra emprega uma nova tecnologia que evita a remoção de 5 milhões de metros cúbicos de terra, provocando menos danos ao meio ambiente. Se esses 22 milhões de dólares voltarem realmente para o Prefeitura de São Paulo, vai ser um bom exemplo? Já recrutamos, já alguma parte do dinheiro depositado em outros bancos, essa boa parte já voltou. Mas essa é uma quantia bem expressiva. E a discussão é, ele tem que provar a origem daquele dinheiro. Não havendo origem para aquele dinheiro, o dinheiro tem que voltar para a Prefeitura, tem que voltar para o governo brasileiro, tem que voltar para o Brasil. Não importa se é para a Prefeitura, se é para a União, se é para quem. Claro, como ele administrou aqui o Estado de São Paulo, a Prefeitura, presume-se que esteja relacionado com alguma fuga de divisas daqui. Mas, evidentemente, esse dinheiro vai voltar e a cooperação judiciária que o Brasil está fazendo, para o regresso de dinheiros que foram mandados para lá, tem sido muito eficiente. Então, provavelmente, isso virá. Como é que você vê esse caso, senhor Pablo? Não, eu só queria colocar o seguinte, acho assim, visita de obra não é notícia. Quer dizer, inauguração, sim, eu não entendo por que o governador visitou uma obra, isso é notícia? Ah, você está... Não, é outra coisa, é do arquitetado do giro. É, mas agora em época eleitoral, visita de obra, até não só visita de obra, mas reinauguração de obras que já foram inauguradas. Inauguração, tudo bem, inauguração faz sentido. Visita de obra, reinauguração, isso é o uso da máquina na campanha eleitoral. Tá bom. Passos cada vez mais largos e lentos, assim caminha a justiça no Brasil. Milhares de processos aguardam desfecho nos tribunais há 10, 15, 20 anos. O Jornal da Cultura vai mostrar agora a história de Marisilda, profissional renomada, com diversos livros publicados. Ela perdeu os movimentos ao ser vítima de intoxicação alimentar e sua família luta por uma indenização. Foi em 1998. Marisilda comprou um vidro de palmito no supermercado Pão de Açúcar, na zona sul de São Paulo. Depois de comer, passou mal. Aí ela dormiu e acordou no meio da noite que ela não conseguia abrir os olhos e também estava com dificuldade em falar. O diagnóstico, botulismo. A toxina botulínica estava presente no vidro de palmito da marca Palmetto San Carlo, que não tinha licença de funcionamento, registro de qualidade sanitária nem guia de importação. 48 horas depois, Marisilda entrou em coma. Há 12 anos, a filha luta na justiça contra o supermercado, que já foi condenado a pagar 2 milhões de reais à família, mas recorreu da decisão. Parece que você está assim, como se eu estivesse, eu me defendendo de alguma coisa que eu fiz errado. O processo que se arrasta na justiça pode levar ainda muito tempo. Tudo por causa do grande número de recursos para a justiça brasileira. Grande também é o número de novas ações propostas a cada ano. Só em 2010, a justiça de São Paulo julgou 4 milhões de processos e recebeu outros 5 milhões e meio. Para este advogado, a burocracia no poder judiciário agrava ainda mais a morosidade, que já começa nas faculdades de direito. Hoje você tem um ensino jurídico fraco. O ensino jurídico fraco, ele representa o que? Menor qualidade, vamos falar técnica, menor conhecimento dos candidatos a concurso da magistratura. Qualquer cidadão pode reclamar da demora de uma ação judicial na Corregedoria Nacional de Justiça. A Corregedoria analisa cada caso e se julgar procedente à reclamação, pode até responsabilizar o juiz pela infração. Para este membro do Conselho Nacional de Justiça, é preciso melhorar a estrutura do judiciário, mas também solucionar conflitos antes de se tornarem processos. O Conselho Nacional de Justiça, por meio de uma resolução, que é a resolução 125, ele vem incentivando estas formas de solução alternativas, que seria a conciliação e a mediação. Por nota, a assessoria de imprensa do grupo Pão de Açúcar informou que a empresa lamenta profundamente o ocorrido e que aguarda a decisão final da Justiça. Agora a gente torce aqui para essa Corregedoria Nacional de Justiça ser mais ágil que a própria Justiça. A gente estava falando da falta de respeito das empresas de telefonia móvel com relação ao consumidor. Essa morosidade num caso como esse e outros casos importantes que tem, não é falta de respeito da Justiça com o cidadão? É uma vergonha, porque talvez a Justiça nunca tenha estado ou nunca tenha sido tão ruim como agora. E Justiça lenta não é a Justiça, isso a gente sabe. Então, um caso como esse é chocante, porque os recursos, eles não têm efeito suspensivo. A sentença é cumprida, mesmo assim sobe o recurso e vamos discutir. E nesse caso, eles conseguiram, inclusive, o Pão de Açúcar, suspender os efeitos da sentença. Então, recorreu, recorreu até a última instância, ou seja, talvez até o Supremo Tribunal Federal, e não pagou os dois milhões, ou seja, a quantia que levaria a uma vida um pouco mais condizente com as necessidades que essa pessoa tem. Uma coisa que não chamou a atenção, foi o que ela falou, que parece que é ela que é a rea no processo. Uma coisa que inverte os papéis. É como se o Estado estivesse prestando um favor. Então, isso é uma vergonha. Esse é um caso grave, mas existem inúmeros outros que acontecem diariamente. Quer dizer, a Justiça está deixando muitíssimo a desejar e era, na verdade, a estrutura que nos garantia, que garantia o Estado de direito. Então, há inúmeros casos, não é só esse. Eu não conheço nenhum que a pessoa tenha ido reclamar na Corregedoria e a Corregedoria tenha dito, olha, o processo vai mais rápido. Eu não conheço, tenho 30 anos na advocacia, desde a minha primeira carteirinha na OAB. Se alguém conhecer, me avise. Eu não conheço nenhum. Então, há uma lentidão, sim, uma lentidão até dos órgãos de controle e uma insensibilidade da magistratura. Quer fazer um comentário? A excelentidão foi feita exatamente para que as pessoas que têm condição de intervir na Justiça, com melhores advogados, as grandes empresas, por exemplo, elas possam ir procrastinando o processo há de infinito. Mas o juiz tem a obrigação de, quando percebe isso, interromper. Quer dizer, se é um ato que está retardando a sentença, ou está retardando o cumprimento da Justiça. É, o juiz tem esse poder. Então, vamos em frente. Veja a seguir, greve dos professores na Bahia completa 100 dias e compromete o ano letivo. E ainda, Corinthians, na retranca, a estratégia que está dando certo.